A premiação do concurso de redação aqui no Colégio São Luís contou com participações muito especiais. A poetisa Adélia Prado, que inclusive é vó de uma das alunas do colégio, e o diretor-geral do São Luís, o padre Eduardo Henriquez. Ambos contaram a importância do evento. Eu acho muito importante isso quando a escola tem esse olhar sobre a importância da literatura na formação, na humanização. E a minha palavrinha foi exatamente isso. Somos animais simbólicos, necessitamos expressar e significar as nossas experiências. Todo mundo se beneficia com uma visita dessa, porque uma poetisa, segundo a própria Adélia Prado, um poeta, um artista, ele consegue dizer as coisas como elas são. Toda obra de arte capta a essência das coisas, apreende o que as coisas são na sua essência. Então é sempre um momento muito mágico. E Adélia Prado tem para mim um significado muito importante. Eu me encontro muito nas coisas que ela escreve. Ela me empresta palavras, imagens, metáforas, resoluções, definições, que me ajudam a me dizer, a dizer o mundo, a me dizer neste mundo, a dar sentido à minha vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho